Salve, Vigais! Bem-vindo de volta ao nosso canal, pessoal. Nem só de notícias ruins vive o mercado cripo. Lembra aqueles problemas que a Curve teve com o seu CEO, o CEO que desenvolveu o seu projeto? Estava alavancando o CRV com risco de liquidação, um possível colapso do CRV? O fundador da Curve, Finance, corta a dívida para 42,7 milhões e liquida todo o empréstimo da Aave. Ou seja, liquidou os empréstimos da Aave, o protocolo volta a ser soldado. Será que agora é um bom momento de você estar investindo na CRV? Vamos ver sobre essa matéria e trazer informações relevantes para você. Peço a você que no momento desse vídeo possivelmente já vamos ter conseguido bater 5k de inscrito. Porém, a luta continua, pessoal, que é levar a informação da melhor qualidade para você que confia no meu trabalho e no nosso canal. Afinal de contas, análise gráfica é bom, mas informação é melhor ainda, beleza? Vamos abrir a informação aqui para trazer tudo em detalhes para você que é inscrito do canal. Pessoal, começamos mais um dia, matéria de 4 horas atrás. O fundador da Curve, Finance, corta a dívida para 42,7 milhões, liquidando todo o empréstimo da Aave. O fundador da Curve, Finance, Marker Ergorov, ainda detém uma dívida de 42,7 milhões em 4 protocolos, incluindo SILO, Frexland, Inverse e CRIM. Porém, a maior parte ali dentro da Aave foi quitado, trazendo mais segurança para o mercado cripto. Isso é importante ser notificado e mostrar para vocês que Marker Ergorov, o fundador do protocolo de finanças descentralizadas, DeFi e a Curve, liquidou recentemente os seus empréstimos na plataforma de empréstimo Aave, reduzindo sua dívida para 42,7 milhões em uns protocolos DeFi. Para vocês entenderem o que ele vinha fazendo, a gente está aí no curso Universo DeFi, que vai sair agora, batendo 5 mil inscritos. membros, tenho bônus para vocês, notícias muito legais que a semana que vem eu já trago para vocês. Vocês ajudam a dar suporte no canal, então nada melhor do que vocês terem benefício e você também que minta o seu NFT vai ter mais desconto ainda. O que acontecia? Ele utilizava o modelo de empréstimos estruturados para travar valores, tirar dinheiro e utilizar no mundo real. Essa tática eu mostro para vocês no curso Universo DeFi, onde pode ser um rede de segurança, uma alavancagem, um modelo de proteção, um modelo de lucro, tudo isso detalhado, passo a passo. Então acompanhe o canal para você não perder. Ele tirava para comprar casas, pagar luxos, para vocês terem uma base. Ele chegou a comprar duas casas no valor de 40 milhões, travando o colateral em Envy, em protocolos de empréstimo e tirando. Sendo assim, ele deixava os empréstimos serem liquidados e ficava com uma parte do valor em dinheiro mesmo. Tudo isso para reduzir a pressão de vendas. Não entendeu nada sobre isso? Acompanhe no canal. Se você se tornar membro, mintar o CNFT, link na descrição, você já vai ter esse conteúdo para você aprender. De acordo com a plataforma de análise on-chain, local-chain, o fundador da Curve depositou 68 milhões de tokens CRV no valor de 35,5 milhões no protocolo de empréstimos SILUR e tomou emprestado 10,7 milhões em stablecoins CRV USD nos últimos dois dias. Depois disso, Ergorov trocou o CRV por Tether e pagou todas as suas saídas da AirAve. Ponto muito interessante. Como a blockchain é um livro aberto e mostra todas as informações, a Local Chain é um veículo interessante se você quer acompanhar travamentos, transações, ver movimentações de baleias. Então, o Markerov depositou 68 milhões de milhões, em seguida ele pegou o CRV. Esse modelo é um modelo bem simples de empréstimo, onde você trava numa ponta, tira na outra, tira essa daqui, transforma em teto e retorna e paga o empréstimo. Ponto importante, só uma dica para você que vale a pena mintar o NFT, a gente conseguimos travar o Ethereum, tirar uma parte e dobrar a sua posição em Ethereum se você quiser, com maior segurança e gerenciamento de risco. Ou muito menos, você pode travar o seu Ethereum, tirar mais metade, esperar o mercado cair, comprar mais de baixa, realimentar a liquidez e ir tratando desse jeito. Difícil, né? Mas aqui no canal tudo fica mais fácil se você mintar o seu NFT e adquirir o curso do Inverse Defy, que vai estar liberado semana que vem. De acordo com o Alcatinho, o fundador da Fardes, tem atualmente um total de 253,67 milhões de tokens CRV em garantia e tem uma dívida restante de 42,7 milhões, bem mais baixa e líquida em vários protocolos, o que traz mais segurança em quatro protocolos, Nassilo, Frex, Inverse e Cream. Conto importante, em 1º de agosto, Ergorov ganhou. As manchetes foi sua dívida Defy de R$ 100 milhões, à medida que relatórios mostravam que novas quedas do preço dos torres CRV, CRV, poderiam se nós mostramos para vocês, potencialmente desencadear liquidações e causar uma implosão no Defy, já que muitos empréstimos estão em CRV, gera uma cascata de liquidação. Vendo os riscos, o fundador da CRV tomou algumas medidas para reduzir sua dívida e taxa de utilização naquela época. Na época, os preços dos tokens CRV caíram porque o protocolo sofreu um hack de R$ 47 milhões devido a uma vulnerabilidade de reentrada. Em 30 de julho, vários pools estáveis da CRV foram explorados devido à vulnerabilidade na linguagem de programação Viper, que eu trouxe vídeo para vocês e vai estar no final desse vídeo. De acordo com a Curve, as taxas de reentrada não funcionaram corretamente e as pools foram violadas. O preço do token sofreu bastante, caiu de 0,73 em 30 de julho para 0,50 em 1º de agosto. Sendo assim, pessoal, vamos manter ligado porque ele ainda tem dívidas, mas a dívida agora está mais leve. Vamos acompanhar como o token CRV vai se comportar à frente a essas liquidações e notícias positivas no mercado cripto. Para isso, já sabe, se inscreva no canal, deixe seu like porque aqui no canal sempre eu trago informações para vocês. Você notou, se você está assistindo esse vídeo, que esse vídeo já é o quinto, sexto vídeo do dia, por isso é importante ativar todas as notificações e sempre que tiver uma pausinha em casa, o que eu vou fazer hoje? Deixa eu ver como estão as notícias. Vai para o canal Amaury Cripto, que é a melhor notícia do Brasil em criptomoedas, porque aqui nós não enrolarmos e trazemos vários conteúdos para você relevante em tempos curtos para maximizar o seu dia. Afinal de contas, tempo é a maior arma para você. Então se inscreva no canal e nos vemos mais tarde com um vídeo no canal.